A fome vai terminar, porque nós vamos estar numa mesa que o pastor pregou na igreja Grande, comprida, e o próprio Jesus vai colocar comida pra gente comer Eu queria que você estivesse comigo em Viana, em Angola Quando estivemos pregando ali em um grande evento 15 mil negros africanos lá no meio da rua Chegaram às 4 da manhã para assistirem o culto ao meio dia Todos reunidos, mães com 5, 6 crianças em padiolas, radiolas, levando as suas criancinhas ali dentro Sem sapato nos pés, sem roupa no corpo pra poder se vestir, mas cheios da unção de Jeová Eu entrei lá e falei, vou ensinar esse povo a serpentecostal, irmão, eu aprendi a serpentecostal lá A coisa mais linda do céu, eu nunca vi coisas assim Eu nunca vi, não sabia que o povo de Deus tinha tantas maneiras de adorar Jesus Aqui no nosso Brasil, nós não temos o costume de bater palmas Lá, eles acham que as palmas é muito pouco O culto que nós tivemos lá, o pastor disse Agora nós vamos louvar a Deus daquela maneira linda que todos nós sabemos E eu fiquei olhando, já preparei a mão pra bater palma, pastor Suzin Eles levantaram as mãos e não bateram palma Começaram a pular e bateram os pés no chão Tremeu aquele lugar, irmão Aconteceu igual ontem aqui, a poeira subiu e a glória desceu Terminou o culto, olha pro seu irmão e diz, tu vai chorar, agora Terminou o culto, havíamos orado, Jesus tinha curado, levantou paralíticos, curou cegos, surdos, cancerosos Três mil almas aceitaram Jesus como salvador E eu me senti ali um super homem Estava ali orando pelas pessoas e trouxeram diante de mim um velhinho de 78 anos Desse tamanhozinho assim Cabelos brancos, banguelo Olhos vermelhos e o corpo magricelo, puro ossos Dava pra ver as suas juntas Ele veio amparado numa muletinha E ele olhou bem para os meus olhos e disse Pregador, eu quero que tu ores por mim E eu disse, vamos orar, ancião Qual é a sua doença, qual é a sua enfermidade O senhor quer um pedaço de pão? Eu disse, eu não quero pão e não quero que tu ores pelas minhas doenças O senhor quer o que então? Eu quero que Jesus me dê da mesma unção que ele te deu Eu dei risada, Paulo André Eu dei risada, eu falei, o que? O senhor não está aguentando nem andar O senhor quer unção pra quê? Ele disse, porque eu quero ser um missionário Ele me agarrou com aquelas mãos ossudas E olhou bem dentro dos meus olhos e disse Eu não tenho medo de morrer Por que o senhor está dizendo isso? Jonas Savime Grave esse nome na sua lista de oração E peça pra Deus dar um jeito nesse homem Jonas Savime Um líder terrorista em Angola E quando quer chamar a atenção da ONU Quer chamar a atenção do país Sabe o que ele faz? Pega crianças nas aldeias de 5 anos Na frente do pai e da mãe Bota uma câmera pra filmar na frente Pega um facão e arranca a cabeça das crianças Na frente da mãe e do pai Ele expulsou os missionários brasileiros Que estavam lá o ano que eu estive lá Os missionários saíram correndo de medo De morrerem E o velhinho veio falar pra mim Eu não tenho medo de morrer Faz 20 anos que eu sirvo a Jesus E Jesus nunca fez mal pra mim Aquilo me interessou Eu disse, mas o senhor sabe ler? Eu falei, não sei ler E como é que o senhor vai pregar? Eu disse, eu não sei ler Mas eu não sou burro Eu tenho memória Eu tenho aqui dentro dessa cabeça aqui Mais de 30 salmos decorados Mais um monte de texto bíblico Porque eu vou pra igreja E fico comendo tudo que o pregador dá Porque a palavra de Deus é que me sustenta Bate no âmbito do seu irmão Com coragem Você não tem vergonha, irmão? Você não se sente pequeno Num negócio desse? Você é bonito Com esse terno novo Esse puta aqui Parece uma vitrine de terno novo Mas onde estão os corações missionários? Quem pode amar a obra missionária? Um diálogo desse eu não pude parar Eu dei trela pra ele Mas vem cá, meu irmão O que é que o senhor vai pregar lá? Eu disse, lá eu tenho uma igreja lá Na cidade da minha família E eu já preparei um sermão Ele falou, então conta pra mim o seu sermão Ele disse, eu vou falar pro meu povo Não se preocupar com comida Foi por quê? Porque Deus vai mandar na terra Não, Deus não precisa nem mandar na terra Mas meu, por quê? Eu vou dizer pra eles que um dia A fome vai terminar Porque nós vamos estar numa mesa Que o pastor pregou na igreja Grande, comprida E o próprio Jesus vai colocar comida Pra gente comer O próprio Jesus vai dar comida na nossa boca Amados Você não pode sentir o que eu sinto Seus olhos não viram o que os meus olhos viram Nunca menospreze um missionário Nunca menospreze um trabalho missionário Quantas pessoas vão dizer O pastor Cizino Fica aí o dia inteiro Querendo dinheiro Você não sabe o que o coração deste homem Já viu na terra, irmãos Você não sabe o que é Que os olhos das pessoas São capazes de verem E sentirem depois Eu voltei daquela África perturbado Eu não conseguia dormir mais dentro do avião E lá Deus me deu esse ministério Eu era um pregador light, irmãos Eu era um menino que só gostava de barulho E só pregava aquele negócio de barulho mesmo Eu voltei de lá com a unção de João Batista Tô pagando preço por isso Mas eu não tenho medo de falar A igreja precisa despertar